Aaaaaaaalô! Está começando mais um Eletrocutado! Como é que é teu nome? Sou Mariana, Mariana Carolina. Onde você é, Mariana Carolina? Juiz de dente. E eu não acredito que você voltou aqui, rapaz. Estão me confundindo. Como é que é teu nome? Mioto. Mioto o quê? Miotoboy. Onde você é, meu filho? Motolândia. Alô, alô, graças a Deus, alô, alô, sou eu. A câmera é lá, meu filho. Acende o vermelho lá. Sabe a coisa vermelha quando acende? Tô vendo. Ai, adoro a coisa vermelha. A ponta vermelha na tua cara. Como é que é o teu nome? Eu sou bunda gorda. Porque você cantou meu sonho. Tô, canta uma música aí, vai. Prepara que agora é hora do show das poderosas. Que bebe em rebola, afronta uma só goza. E olha quem tá aqui. Emixi. Nego Blue. Achei que era o Dodô do Pixote. Da onde é? Zona Leste, Zona Leste. Tá preparado pra tomar um choque? Pô, tranquilo. Espero não tomar choque nenhum, né? Vamos começar, então. Eletrocutados, valendo o tema de hoje é O que tem no shopping? Valendo, DJ! Vamos lá. Vendedor de loja, gerente, elevador, loja. Quem, 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 tá aqui no hallway. Tchau, cara. Vendedor de loja. Vendedor de loja. Vara, cadê eu aqui, ó? Já deu. Engrossou a voz. Diretor, ele falou loja e vendedor de loja. São duas coisas bem distintas. Pô, ele tá certo. Então ele pode ficar? Pode ficar. Não. Então mais uma chance eu vou lidar. Não tinha necessidade. Eu vou começar. Não, 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 não. Vai, DJ! Shopping. Elevador de loja. Elevador de loja. Vendedor de loja. Escada rolante. Também tem. Eu tomei, até eu tomei. Vamos lá. O que tem no shopping? Nem com o blu. Roupa, escada rolante. Segurança. Vai, DJ! 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 Tá aprovado agora. Confiança não é tudo. Vambora, começa. Vai a final do Eletrocutados. Quem não vai tomar choque hoje? Vamos lá. Cinema, estacionamento, saída de emergência e loja. Elevador, escada rolante. Vestuário, eletrodoméstico, gerente supermercado. Loja, segurança ilustre. Bombeiro. Sabe? Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! E quem venceu o Eletrocutados de hoje foi ele, Motos Boy! Me deu uma pontada aqui, cara. Oi? Pessoal, acho que é nervoso. Obrigado. Venceu, Motos Boy! Já que o garoto aqui, o Negobruno, deu certo. Hashtag MC da Noelotrocutados. Se vocês subiram a tag, é bem provável que ele venha. Porque ele é muito bom e não é arregão. Muito obrigado. Tchau, até a próxima semana que vem tem mais.